Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia. Vento forte, sentido contrário a minha casa. Vamos deixar voar, deixar estimular um voozinho. Quero pegar bem o voo dele com esse vento, porque eu sei que é o tipo de situação que eu vou prever. Você pode estar voando em um ambiente tranquilo, de boa, e do nada começar uma ventania. E aí, você faz como? A arpa tem que descer. Então tem que estar acostumada. Tem que estar bem acostumada a descer. Vamos lá, mancha? Vamos? Um. Quer dar um beijo? Só pela cauda dele, você tem que ter noção de como está o vento. Vamos? Um, dois, três, e vai. Um. E vai forçar para ir para casa. Ou não. Mancha. Muito bom. Muito bom. Desembaça o telefone. Demorou pra caramba para voltar. Vai ficar bom o vídeo, não. Vamos. Vamos. Ele está lutando para vir quando ele está. Vem, 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 muito bom, muito bom. Muito bom, meu filho, muito bom, muito bom, muito bom.